Prepare-se, prepare-se Você está entrando num mundo da evolução DJ Joe Mix, o DJ oficial do Eletrofunk Tenha a honra de apresentar CD, Helicar, suspensões esportivas E no comando das mixagens DJ Joe Mix, o DJ oficial do Eletrofunk Você nunca sentiu nada assim Eu peguei meu cartão em forma de cordão E joguei no peito dela Esse aí é sem limite Enquanto é comércio dentro da favela Mandei botar silicone na bunda Mandei botar silicone no peito E prospiração em prate E tudo que tem direito Fez compra na Kiwi Planet Gang e mapechação Ela quis uma melissa Mudei logo a coleção Porque eu sei como fazer A mulher muito feliz Ela fez aniversário Mudei uma ronda bis Academia, salão de beleza Mecstar, celular de TV Só lanche do Bob's McDonald's, farmê Essa mina é relíquia Nobiçada na favela Ela joga o meu jogo E eu patrocino ela Minha firma é sem miséria E me dá mal condição Mas ela só fortalece Quem não falha na missão E vi na televisão Sem fazer comigo DJ John Riz Maringá Paraná Prima milionária é forte Só a diretoria Patrocina a guerra E também a putaria É vice Prima milionária é forte Só a diretoria Patrocina a guerra E também a putaria É vice Prima milionária é forte Só a diretoria Prima milionária é forte Prima milionária é forte Só a diretoria Patrocina a guerra E também a putaria Prima milionária é forte Só a diretoria Patrocina a guerra E também a putaria Para baixar este CD Acesse www.djjomix.tk Você não pode ficar de fora CD LK Suspensões esportivas Quer casa, casa com ele Quer casa, casa com ele Quer peru, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele Quer peru, pede pra mim Quer carro, briga com ele Quer peru, pede pra mim Quer casa, casa com ele, quer tiro, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer tiro, pede pra mim Quer carro, brinca com ele, quer tiro, pede pra mim Entre em contato agora com DJ Joe Mix pelo fone 44-914-37370 Quer casa, casa com ele, quer tiro, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer tiro, pede pra mim Quer carro, brinca com ele, quer tiro, pede pra mim Vê se não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho Quer casa, casa com ele, quer tiro, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer tiro, pede pra mim Quer carro, brinca com ele, quer tiro, pede pra mim Vê se não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho DJ Joe Mix, aqui sim, ou você dança, ou grave de balança Quer casa, casa com ele Quer casa, casa com ele, quer tiro, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer tiro, pede pra mim Quer carro, brinca com ele, quer tiro, pede pra mim Vê se não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho Vê se não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho Vê se não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho Vê se não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho Vê se não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho Vê se não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho C.T. L.K. Suspensões Esportivas Tiago Eventos Você tá muito assanhada, robinha do Facebook Tu tá no bate-papo e eu vou te chamando Te dando um catuque, 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 catuque E eu vou te chamando, eu vou te chamando Robinha do Facebook Tu tá no bate-papo, face, 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 book Tu tá no bate-papo, robinha do Facebook Tu tá no bate-papo, face, 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 book Tu tá no bate-papo, robinha do Facebook Entre em contato agora com DJ Joe Mix Pelo fone 44 91437370 Novinha do Facebook Tu tá no bate-papo Face, face, Facebook Tu tá no bate-papo Novinha do Facebook Tu tá no bate-papo Face, face, Facebook Tu tá no bate-papo Novinha do Facebook Face, 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 Facebook Tu tá no bate-papo Facebook Face, 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 Facebook Tu tá no bate-papo Novinha do Facebook Você tá muito assanhada Novinha do Facebook Tu tá no bate-papo E eu vou te chamando Te dando um catuque, 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 catuque E eu vou te chamando Te dando um catuque, 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 catuque E eu vou te chamando, eu vou te chamando Novinha do Facebook Tu tá no bate-papo Face, face, Facebook Tu tá no bate-papo Novinha do Facebook Tu tá no bate-papo Face, face, Facebook Tu tá no bate-papo Novinha do Facebook CD, LK, suspensões esportivas Estão segura, Estão segura LK, suspensões esportivas Para baixar este CD, acesse www.djjomix.tk Você não pode ficar de fora LK, suspensões esportivas 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 Se chama Moreno, oi, 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 oi Andando arriba, cintura sola A media vuelta, danza juro No descanso agora, que o sombra empieza E na cabeça, danza juro Entre em contato agora com DJ Joe Mix Pelo fone, quarenta e quatro nove um quatro três sete três sete zero Na mano arriba, cintura sola A media vuelta, danza juro No descanso agora, que o sombra empieza Doe na cabeça, danza juro Balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com duro Balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, com duro Vamos dançar, com duro Oi, 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 oi Seja moreno, loira vem balançar Com duro, oi, oi, oi E no comando da As mixagens DJ Joe Mix O DJ oficial do Eletrofunk Você nunca sentiu nada assim Não é de hoje que isso é mania Sempre foi uma sensação Com os canalha não é diferente então Desce até o chão Não é de hoje que isso é mania Sempre foi uma sensação Com os canalha não é diferente então Desce até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Rebolando, rebolando Desce bem devagarinho Vem quebrando e empinando hein Vai descendo até o chão Rebolando, rebolando CD LK Suspensões esportivas Vai descendo até o chão 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 Rebolando, rebolando Desce bem devagarinho Vem quebrando e empinando, hein? Vai descendo até o chão Rebolando, rebolando Desce bem devagarinho DJ, solta a montagem do chão Vai! DJ, solta a montagem do chão Sempre foi uma sensação Com os canalha não é diferente Então, desce até o chão Não é de hoje que isso é mania Sempre foi uma sensação Com os canalha não é diferente Então, desce até o chão Vai! Chão, 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 chão Som, chão, chão, chão Está tão Desce até o chão Vai descendo até o chão Rebolando, rebolando Desce bem devagarinho Vem quebrando e empinando, hein? Vai descendo até o chão Rebolando, rebolando Desce bem devagarinho DJ, solta a montagem do chão Para baixar este CD Acesse www.ijtomix.tk Você não pode ficar de fora Acesse www.ijtomix.com 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 Ponte 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 Cezão é assim Design a coxinha, sapatos, escarpão Tá toda molhadinha, dançando até de manhã Senta, senta Senta Senta, senta, senta Vai, vai Descendo e aquecendo, vamos fazer memô Descendo e aquecendo É só me chamar que eu vou Maravilhosa, dengosa, gostosa Dança pro bonde de tesão Toda fobosa Descendo e aquecendo Vamos fazer mumu Descendo e aquecendo É só me chamar que eu vou Maravilhosa, dengosa, gostosa Dança pro bonde de tesão Toda fobosa Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta Bonde de tesão é assim Ai, 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 ai Entre em contato agora com PJ Tô Mix Pelo fone Quarenta e quatro nove um quatro três sete três sete zero Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta De cainha, coxinha, sapato e capã Tora toda molhadinha Dançando até de manhã Senta, senta Senta, 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 senta Vai Vai Descendo e aquecendo Vamos fazer mumu Descendo e aquecendo É só me chamar que eu vou Maravilhosa, dengosa, gostosa Dança pro bonde de tesão Toda fobosa Para baixar este CD Acesse www.tjjomix.tk Você não pode ficar de fora Mas é o sapão Mas é o sapão Mas é o sapão Mas é o sapão As pererecas Vigens Por favor Dê um Gritinho CD LK Suspensões Esportivas Mas é o sapão Que tá cantando Se ligar no sapatinho As pererecas Vigens Por favor Dê um Gritinho As pererecas Vigens As pererecas Vigens As pererecas Vigens Por favor Dê um Gritinho 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 As pererecas Grita Gritinho Gritinho Acesse www.tjomix.tk As pererecas vigas, as pererecas vigas, as pererecas vigas Por favor, dê um gritinho Grita aí bem alto E no comando das mixagens, DJ Jhonny's O DJ oficial do Eletrofunk Você nunca sentiu nada assim Mas é um sabão Mas é um sabão Mas é um sabão Mas é um sabão DJ Jhonny's Aqui sim Ou você dança Ou grave de balança O DJ Jhonny's Olá galera, aqui é o MC Ed Lemon E eu tô fechadão com o DJ Jhonny's O top do Eletrofunk E aí DJ, solta o som pra mulherada Ui, adoro Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Amor, se vamos comigo lá no AP onde moro Pra ganhar essa mulher Faço o biquinho até choro Deixa eu beijar sua boquinha Vai amor, eu te imploro Ar 프랑o E aí Mas é um sabão Vai amor Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro Vamos e vamos comigo lá no AP onde moro Ui, adoro, ui, adoro Pra ganhar essa mulher faço biquinho até choro Ui, adoro, ui, adoro Deixa eu beijar sua boquinha, vai amor eu te imploro Ui, adoro, ui, adoro Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem hora Já tentei de quase tudo, mas ela não me dá bola Feita mulher difícil, complicada se não há Querer ela não quer e não deixa amiga ficar Passa a mão no meu pescoço, me chama de cachorrinho Mas ela falou que adora quando eu faço assim Assim, assim, quando eu faço assim Assim, assim, quando eu faço assim Para baixar este CD Acesse www.djjomix.tk Você não pode ficar de fora Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Amor, se vamos comigo lá no apê onde moro Pra ganhar essa mulher faço biquinho até choro Deixa eu beijar sua boquinha, vai amor eu te imploro Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem hora Já tentei de quase tudo, mas ela não me dá bola Feita mulher difícil, complicada se não há Querer ela não quer e não deixa amiga ficar Passa a mão no meu pescoço, me chama de cachorrinho Mas ela falou que adora quando eu faço assim Assim, assim, quando eu faço assim Assim, assim, quando eu faço assim Música Música Entra em contato agora com DJ Joe Mix Pelo fone 44 91437370 CD DLK Suspensões Esportivas Tique Vigarista Música Que vigarista Diaba reta, gola polo, é assim que eu vou pra pista Bigodinho detalhado, estilo Dick Vigarista Diaba reta, gola polo, é assim que eu vou pra pista Bigodinho detalhado, estilo Dick Vigarista Assim elas perdem a linha, na moral falo batu Vai novinha rebolando, vai novinha rebolando Assim elas perdem a linha, na moral falo batu Vai novinha rebolando, vai novinha rebolando Dick Vigarista Dick Vigarista Dick Vigarista Dick Vigarista Dick Vigarista E no comando das mixagens, DJ John Meeks O DJ oficial do Eletrofunk Você nunca sentiu nada assim Dick Vigarista Diaba reta, gola polo, é assim que eu vou pra pista Bigodinho detalhado, estilo Dick Vigarista Diaba reta, gola polo, é assim que eu vou pra pista Bigodinho detalhado, estilo Dick Vigarista Diaba reta, gola polo, é assim que eu vou pra pista Bigodinho detalhado, estilo Dick Vigarista Tava reta, gola polo, é assim que eu vou pra pista Bigodinho detalhado, estilo Dick Vigarista CD, LK, suspensões esportivas E no comando das mixagens, DJ Joe Mix O DJ oficial do Eletrofã Você nunca sentiu nada assim Movimento gostoso vai pra frente e vai pra trás É só no ralo e rola, enlouquecendo o rapaz É, movimento gostoso vai pra frente e vai pra trás É só no ralo e rola, enlouquecendo o rapaz É, movimento gostoso Para baixar este CD, acesse www.ij2mix.tk Você não pode ficar de fora Ela está toda suadinha e nem pensa em parar É só no prok, prok, rebolando devagar Ela está toda suadinha e nem pensa em parar É só no prok, prok, rebolando devagar É, movimento gostoso É, movimento gostoso É, movimento gostoso DJ Joe Mix Aqui sim Ou você dança Ou grave de balança Não adianta se esconder Onde for vou te caçar CD Elicar Suspensões esportivas Caçador vai te pegar Tiago Eventos Não adianta se esconder Onde for vou te caçar Vou destravar, apontar Se correr vou aplicar Vou destravar, apontar Se correr vou aplicar Não adianta fugir Caçador vai te pegar Não adianta se esconder Onde for vou te caçar Vou destravar, apontar Se correr vou aplicar Vou destravar, apontar Se correr vou aplicar Não adianta fugir Caçador vai te pegar Não adianta se esconder Claqui-pum, 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 bum, 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 bum... Cacador vai te pegar Só vem imp no bum bum Caçador vai te pegar, só vim e pino o bumbum Entre em contato agora com DJ Joe Mix pelo fone 44 91437370 Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Fica na posição, em pino o bumbum Que a sessão vai começar Caçador vai te pegar, só vim e pino o bumbum Caçador vai te pegar, jovem empino bumbum Para baixar este CD, acesse www.djjomix.tk Você não pode ficar de fora Se inscreva no canal e ative o sininho E ative o sininho